Olá pessoal, eu sou Emilene Mourer, professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a nossa UNIARP. Hoje queremos, de uma forma prática, repassar as dicas principais sobre a medida provisória 936, publicada ainda neste dia 1º de abril, que cria o programa emergencial de manutenção do emprego e renda decorrente do nosso atual momento coronavírus. Essa medida provisória, então, permite que as empresas realizem reduções parciais ou totais nos contratos de trabalho dos seus funcionários. Esse corte de suspensão é o corte total da carga horária do funcionário, que pode ser de até 60 dias. E existem também as reduções parciais. Essas reduções parciais aí podem ser de até 90 dias. Aqui nós podemos, então, fazer uma observação, que a empresa pode realizar as duas coisas, tanto a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias e também a redução da carga horária do funcionário. O que precisa ficar claro é que a soma das duas coisas não pode ultrapassar a 90 dias. Então, pode ser feito apenas a suspensão? Pode. Pode ser feita apenas a redução? Também pode. Podem ser feita as duas coisas? Podem também. Só temos que cuidar os prazos. A soma dos dois, da suspensão ou da redução, não pode ultrapassar esses 90 dias. E pra gente poder melhor entender, com relação ao valor monetário mesmo, qual que é o valor do repasse que o governo vai fazer? Porque o que que é essa medida provisória quer garantir? Quer garantir que os funcionários, que as pessoas, mantenham o seu emprego, né? E também continuem tendo uma renda suficiente para a sua sobrevivência. Então, a redução parcial vai fazer com que a empresa pague uma parte e a outra parte seja custeada pelo governo. E essa parte que vai ser custeada pelo governo, da onde que vai sair? Vai sair então do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, todos nós sabemos que ela tem uma faixa de valor, que é de R$ 1.045 até R$ 1.813,03. Então, essa também é a proporção que todo funcionário, todo trabalhador precisa saber. Essa proporção que o governo vai reembolsar para os funcionários de forma de suspensão ou redução de carga horária é nessa proporção da faixa salarial do seguro-desemprego. Então, como fica tudo isso na prática? Vamos iniciar pelo processo de suspensão. A suspensão, então, ela pode ser, se o empregador, se a empresa fizer um acordo com o funcionário, com o seu empregado de suspensão desse contrato de trabalho dele, ele pode ser feito até 60 dias. Então, esse é o prazo máximo de suspensão, 60 dias. E também ele pode ser fracionado, pode dar R$ 15, R$ 45, R$ 30, R$ 30, independente, né? A forma como a empresa e o funcionário podem acordar, chegar num consenso sobre isso. O que a gente tem que cuidar é o prazo máximo, que é de 60 dias. Então, observe que como há suspensão do contrato, não vai haver o desembolso do salário por parte da empresa, por parte do empregador. Consequentemente, também não vai ter a tributação, os impostos incidentes sobre a folha de pagamento desses funcionários. Esse acordo de suspensão pode ser feito individual com cada empregado. E qual que é a data que começa a contar, então, para que o funcionário possa receber o seguro-desemprego, que é o que vai compensar o que ele não está recebendo pela empresa? É a data do ciente desse acordo, esse acordo individual que existe entre a empresa e o funcionário. Como a gente está em sistemas de isolamento, não está tendo contato físico, alguma presença, ele pode também ser feito através de e-mail e de WhatsApp, essas mídias de comunicação que a gente está utilizando. Então, a data para efeitos da suspensão é a data da ciência do funcionário, porque é um acordo entre as partes. Então, a ciência do funcionário passa a ser a data para realizar essa alteração no contrato do funcionário. Outro detalhe importante é que se as empresas têm alguns benefícios que pagam habitualmente ao funcionário, como, por exemplo, o plano de saúde. A mensalidade do plano de saúde, algumas empresas têm o costume de pagar aos seus funcionários. Então, isso a empresa tem que manter. Então, os benefícios que a empresa já dava ao seu funcionário, ela tem que continuar dando, porque isso não vai ser reembolsado pela parte do seguro-desemprego. A jornada de trabalho, então, quando é suspenso, é suspenso. O funcionário está livre nesse tempo, nesse período, para fazer qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, inclusive fazer um outro contrato temporário de trabalho nesse período. Não há problema nenhum. Quanto à garantia do seu emprego. A garantia do seu emprego é a mesma do prazo que ele suspendeu. Então, se eles fizeram no seu contrato individual uma suspensão de 40 dias de trabalho, quando ele retornar à sua atividade, ele vai ter mais 40 dias de estabilidade de emprego. Então, sempre ele vai ser proporcional ao acordo original. Então, vamos falar um pouquinho na prática, como que funciona isso monetariamente, citando como exemplo o nosso salário mínimo estadual de Santa Catarina, que é R$ 1.215. O funcionário vai deixar de receber esses R$ 1.215 da sua empresa onde ele trabalha e vai receber, através do depósito bancário, em conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses R$ 1.215, que é proveniente do valor do seguro-desemprego. Vamos tratar agora, então, das partes dos contratos que podem ter reduções parciais. Então, as reduções parciais, elas variam entre 25%, 50% e 70%. Na redução parcial da carga horária do funcionário de 25%, tem que ficar claro que a gente está reduzindo 25% do tempo desse trabalho. Então, o contrato tem que ser também feito um acordo individual entre funcionário e patrão. E o que modifica, então, quanto à suspensão e a redução? Na redução, o prazo se amplia para 90 dias. Então, quando eu tenho redução de tempo de trabalho, de redução de carga horária desse contrato de trabalho, eu posso ampliar esse meu acordo com o empregador, com o funcionário, para 90 dias. E o que acontece, então, com os benefícios? As mesmas regras. Se ele tem algum benefício extra, a empresa tem que manter pagando esse benefício extra. Quanto à garantia de emprego, da mesma forma. Se o acordo que eles fizeram individual foi de 60 dias, 70 dias, quando ele retornar à sua atividade normal, ele vai ter essa garantia de emprego dele por mais 70 dias, por mais 45 dias, conforme que eles tinham feito do acordo deles. Quem que vai pagar, então, essa proporção? Então, continuando no mesmo exemplo do nosso salário mínimo estadual de 1.215, se eu reduzir a carga horária do funcionário em 25%, a empresa vai pagar 911,25 centavos. E quem vai pagar a diferença dos 303,75 centavos vai ser o seguro desemprego. Então, o trabalhador continuará recebendo o mesmo valor de 1.215. Aí, a gente tem a redução. O que diferencia na redução de 50% e 70% da carga horária? A diferença é o valor que o funcionário recebe, o salário do funcionário. Porque existem os acordos individuais e os acordos coletivos. Então, quando o funcionário recebe de salário até 3.135 reais, os acordos podem ser individuais. Individual quer dizer da empresa com o funcionário. Entre os dois, ambas as partes acordam e está tudo certo. Não precisa ser o acordo coletivo que vai passar por sindicato da anuência e o acordo coletivo vai valer isso para todos os funcionários daquela empresa. Aquela decisão vai ser tomada. Tem um parênteses aqui que é a relação que a CLT considera as pessoas que possuem curso superior e que ganham seus salários acima de 12 mil reais, 202 com 12 centavos. Eles são considerados pessoas hipersuficientes. E aí, eles também podem ter... Então, eles têm condições e se enquadram para fazer esse acordo individual com o seu empregador. Então, quem que precisa passar por convenção coletiva? É exatamente essa faixa de salários entre 3.135 e os 12.202. O detalhe, então, para quem recebe acima do valor de 1.813,03, que é o valor do seguro-desemprego, você tem que fazer o cálculo sempre na proporção. Então, se você tem uma redução de 50% da tua carga horária, isso quer dizer que você vai receber 50% sobre... Proporcionalmente em cima do valor dos 1.813, que é o teto máximo do seguro-desemprego. Então, existe essa proporcionalidade. Então, o trabalhador precisa saber que ele vai ganhar dentro do que ele... Em cima do valor do salário que ele tem com a sua empresa. E o máximo do reembolso desse benefício que o governo está dando é a faixa salarial do seguro-desemprego, entre 1.045 a 1.813, 0,03 centavos. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, eu gostaria só de dar uma dica importante para que a gente tenha muita atenção antes de tomar a decisão, porque existem duas medidas provisórias distintas. Existe a medida provisória 927, que é aquela onde trata sobre a compensação do banco de horas, em banco de horas, dessas horas faltas em função, em decorrência desse período do coronavírus. E agora, então, saiu a medida 936, que trata da suspensão ou redução da carga horária. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que você não pode fazer duas coisas, ou uma ou outra. Então, os benefícios também não podem ser cumulativos. Tem aquela questão dos 600 reais, que é para quem não tem vínculo, que é para quem está desempregado, que é outra situação, que não se enquadra nessa medida provisória 936. Então, tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Você não pode ter benefício cumulativo. E essa medida provisória 936, então, ela vem justamente beneficiar as pessoas trabalhadoras com o contrato de CLT. Então, isso tem que ter bastante cuidado na hora dessas decisões. Outra dica importantíssima, gente, é para vocês, da onde vocês tiram as informações. Utilizem sempre sites confiáveis. Infelizmente, a gente passa por um momento... Esses momentos delicados são momentos que também pessoas mal intencionadas se aproveitam de pessoas inocentes e com menos informações. E o principal de tudo, né, gente? Procure o seu contador, que é a pessoa que vai te ajudar a discernir melhor sobre as opções que a gente tem para esse momento econômico pelo qual a gente está passando. O contador sempre, se ele não tiver resposta, ele vai te ajudar ou te orientar aonde procurar ajuda e aonde vai ficar mais fácil, aonde vai ser a ajuda mais certa, mais confiável, né? Então, eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo e dizer para vocês, não esqueçam do principal. Que juntos nós somos fortes, né? E encontraremos sempre as melhores soluções. Esse é o momento de a gente unir força e trabalharmos todos juntos e unidos. Espero que em breve a gente possa estar todo mundo presencialmente juntos e retornarmos às nossas atividades normais. Até breve! Tchau, tchau!